oi pessoal boa noite tudo bem com vocês o pessoal hoje eu vou mostrar aqui para vocês uma receitinha da hora tá para você fazer naquele dia de sábado à tarde para você que não quer às vezes fazer jantar e quer só um lanchinho então eu vou ensinar hoje uma torta de mortadela que é muito deliciosa as crianças vai amar os adolescentes os adultos vovô a mamãe né todos vão amar então ela é muito né simples muito prática eu vou mostrar aqui para vocês os ingredientes tá que eu tenho aqui que eu vou usar nessa é né para fazer essa porta tá bom vou ver se eu mostro aqui para vocês então vou dar uma pausinha e já vou mostrar para vocês voltando com vocês com nossos ingredientes tá vou mostrar aqui para vocês ó aqui eu tenho cebolinha olha acho que tá dando para vocês verem aí ó cebolinha cheiro verde e a nossa cebola de cabeça vai um maço de cebolinha verde pode ser médio uma cebola média também picada aqui ó tem dois tomate picadinho lavadinho para nós fazer essa torta de mortadela aqui tem uma xícara tá de azeitona picada eu coloquei aqui nesse pirequinho aqui ele é fundinho mas é uma xícara que vai tá pessoal aqui no outro tem milho uma lata de milho tá aqui tá e aqui eu tenho 300 gramas de mortadela picada tá bom pode ser qualquer mortadela que você tiver na tua casa comum aquela defumada ao gosto é seu tá bom então agora a gente vai para a massa tá eu vou tirar aqui para vocês então a gente vai usar três ovos né que eu vou dar uma pausinha para mim mostrar agora como eu vou fazer essa torta maravilhosa para vocês tá bom oi pessoal voltando com vocês com a nossa torta né já mostrei todos os nossos ingredientes estão aqui né vou colocar aqui ó tá bom ficar mais fácil para nós minhas mãos já está genizada tá tá mostrando para vocês então para fazer essa massa pessoal eu vou usar três ovos tá bom vou colocar aqui no meu liquidificador vai tudo no liquidificador tá bom que é só um momentinho como eu vou voltando com vocês olha aqui eu coloquei três ovos que vocês e o que eu quebrei aqui que eu gosto de quebrar o ovo fora tá pessoal então agora a gente vai usar eu vou colocar uma xícara de leite eu tô usando essa medida aqui pessoal ó essa medida aqui vamos colocar no liquidificador vou usar também meia xícara de óleo meia xícara de óleo meia xícara de óleo o óleo que você tiver na sua casa vou colocar aqui ó e eu vou usar pessoal como eu já falei para vocês eu gosto muito de usar esse trigo de saquinho de papel tá aquele de praça que eu não sou muito fã não esse daqui parece que todos o bolo pão que você faz ele fica mais gostoso tá bom a gente vai medir aqui olha aqui ó uma xícara de trigo mais meia é uma xícara e meia de trigo e eu vou usar também uma colherinha dessa ó uma colherinha dessas pequenininha de café tá bom de sal agora pessoal eu vou dar uma pausinha para não fazer tanto barulho aí para vocês tá bom e já a gente volta voltando com vocês para a nossa massa já prontinha da nossa torta de mortadela tá bom agora peraí só um momentinho que eu vou pegar uma colher a gente vai misturar pessoal todos esses exercícios a nossa cebola de cabeça média nosso cheiro verde que é um maço nosso tomate picadinho a gente vai colocar tudo aqui nessa tigela ó a nossa azeitona o nosso milho e agora a nossa famosa mortadela você pode cortar ela pessoal tirar aquela pelinha e cortar ela em cubinhos tá bom fica muito bom aí a gente vai mexer ó eu vou mexer isso aqui ó olha que mistura maravilhosa tem que mexer bem pessoal para poder misturar bem a cebolinha de cheiro a cebola de cabeça tá bom ó essa aqui é uma ótima torta para você fazer a tarde no sábado no domingo que você não quer fazer não quer cozinhar assim fazer comida você faz uma torta um é tipo um salgado né que fica uma maravilha e os ingredientes tudo e os ingredientes que a gente tem mesmo né pessoal não tem segredo não sei se está dando para vocês verem aí ó agora agora aqui ó eu vou misturar essa massa com o nosso recheio vai misturar tudo tá bom antes de eu misturar deixa eu fazer uma coisinha deixa eu colocar já o fermento tá em pó nosso famoso pó royal tá bom eu já vou misturar ele é uma colher bem generosa ó é uma colher bem generosa bem cheia de pó royal tá bom ó eu vou dar uma batidinha para me dar uma misturadinha fica melhor bater né e dar uma misturadinha mesmo pronto eu já dei uma batidinha pessoal para mexer ele bem deixa eu pegar uma colher de pau aqui deixa eu passar uma alinha na minha colher vou pegar essa colher aqui ó ela fica mais fácil para a gente mexer a massa olha que massa olha é essa massa da nossa torta agora eu vou mexer bem misturar bem o recheio os ingredientes que são o tomate a cebola a azeitona o cheiro verde tá deixa eu arrapar com essa deixa eu arrapar com essa que eu não quero perder nada dessa massa aproveitar bem né prontinho já coloquei todinha a massa então melhorou aqui olha aqui eu vou misturar ela ó olha aqui vou misturar essa massa com o nosso recheio né que seria o recheio então a gente mistura a massa todinha ó olha aqui pessoal olha que maravilha olha como é que fica isso aqui vamos ver depois de pronta né pessoal como que vai ficar nós vamos amassar ela nós vamos amassar ela prontinho a massa ficou uma maravilha agora a gente vai pegar eu não poderia deixar de usar o nosso orégano tá eu amo orégano e pizza e salgado e torta eu amo então a gente vai colocar um pouquinho ele dá aquele cheirinho aquele gostinho especial na torta na pizza né prontinho deixa eu ligar meu forno essa torta pessoal ela vai de 15 a 30 minutos no forno tá bom forno aquecido a 180 graus tá eu vou colocar essa massa nessa marinex porque essa marinex ela vai ao forno eu untei ela ó eu untei ela ó com manteiga e farinha deixa eu mexer agora essa massa aqui pessoal pra misturar bem o orégano tá eu sei que vocês gostam de ver o caroço soltar como diz a Alessandra Sanz tá é por isso que eu tô fazendo ao vivo olha aqui olha essa massa olha agora a gente vai colocar essa massa na marinex e levar pro forno vamos lá olha que lindo voltando com vocês que deu um pan aí no celular tá pessoal mas eu já tô voltando acabando de colocar a nossa massa da torta de mortadela na marinex espalhar bem aqui né Prontinho, está pronta a nossa massa de torta de mortadela Agora a gente vai levar pro forno Eu vou dar uma pausinha e depois nós voltamos com essa maravilha assadinha Pra gente estar provando e experimentando pra vocês, tá? Vocês não saiam daí, tá? Vou dar uma pausinha Voltando com vocês agora, pra comer com essa torta maravilhosa Eu não poderia deixar de fazer, olha, um suquinho de maracujá batido, coadinho Depois congelo pra gente comer com essa maravilha de torta Muito gostosa Depois a gente volta com vocês com ela assadinha Vocês não saiam daí, tá? Até daqui a pouco Oi pessoal, voltando Com a nossa torta, ó Olha como é que ficou isso aqui Olha aí Tá dando pra vocês verem? Tá meio quente aqui Deixa eu abaixar agora Pra vocês verem essa beldade Tá bom? Olha ali Deixa eu pegar aqui um barganap Vou pegar a canapinha de papel Pra vocês verem como que ficou essa maravilha Aí, ó Assada na Marinex, pessoal Fica uma belezura Agora a gente vai pegar, né? E cortar essa belezura Vamos ver como que ficou Ela tá assadinha E na Marinex, meu Deus Ficou muito bom demais Deixa eu ver aqui Porque se não Se não Vou pegar uma colher Uma colher pra proteger Mais fácil Né? Tirar Porque tá quente, pessoal Nem tô esperando escriar Pra mostrar pra vocês Olha 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 essa torta Olha aí Ó Ela tá quente Vocês tão vendo Que ela tá saindo com massa? Olha aqui Hummm Olha Assadinha, ó Saindo fumaça Tá muito bom Muito delicioso Isso aqui Eu vou comer mais um pedaço Olha aqui Olha isso Olha aí Que delícia Hummm Olha aqui, pessoal O celular ficou Deu Acho que tá com a memória cheia Olha aí pra vocês Hummm Hummm Sem palavra Fica muito bom Olha essa torta, gente Ela fica assadinha Vou mostrar pra vocês Quero mostrar pra vocês Olha Olha como é que ela fica assadinha, ó Deixa eu dar uma erguidinha É isso, pessoal Agora eu vou Ponhar um suquinho Pra vocês Opa O copo caiu Esse suquinho De maracujá Pra nós tomar Comendo essa pizza De mortadela Maravilhosa Hummm Muito bom mesmo Que é lanche melhor Do que esse, pessoal Que delícia Pra comer à tarde Hummm Maravilhoso Eu queria que vocês Tivessem aqui Pra vocês Provar comigo Essa maravilha Deixa eu tirar a colher aqui Essa maravilha Olha Mostrar certinho Pra vocês Verem, ó Eu sei que vocês Gostam de ver O caroço Soltar Olha aí E é isso, pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Deixa seu joinha Aí pra nós Tá? Pra ajudar Né? Crescer o canal Compartilhe nas suas Redes sociais Deus abençoe A todos vocês Tá bom? E que Deus abençoe Todas as suas famílias Grandemente Que Deus prospere Nunca deixe faltar O alimento Na nossa mesa A mesa de todos Né? O pão de cada dia E é isso E se inscrevam no meu canal E comente Pra ver o que vocês achou Dessa maravilhas Tá? Tudo naturalzinho Ó Beijo Ficam com Deus